Quais vão ser os melhores fundos de investimento de 2019 para você aplicar melhor e ganhar muito mais dinheiro? Para responder essa pergunta, eu vou até lá. O prédio em que fica o Grupo XP aqui em São Paulo e vou conversar com o analista da Rico Investimentos e com o especialista da XP Investimentos e eles vão me contar quais serão os melhores fundos de investimento para esse ano de 2019, para aplicar melhor e ganhar muito mais. Fica de olho no vídeo e vem comigo agora! E agora eu vim encontrar o Gustavo Pires, que é o responsável pela plataforma de fundos de investimento da XP. Beto Endec, analista-chefe da Rico Investimentos, estou há muito tempo querendo gravar com esse rapaz e vamos contar para as pessoas como investir melhor em 2019. Fundo de investimento em 2018, no ano passado, era uma grande aposta. Muitos analistas falavam que os fundos iam ter uma rentabilidade muito alta e iam ser o investimento da vez em 2018. Isso não aconteceu em muitos fundos. Antes de você falar sobre os melhores fundos para 2019, como que você acha que vai ser o cenário para esses fundos? Olha, Bernardo, acho que 2018 realmente foi um cenário com uma série de variáveis, tanto no cenário interno quanto no cenário externo e lá começando desde fevereiro. Então foi desde o início do ano que a gente começou a ter notícias muito relevantes para o mercado financeiro como um todo. Mas eu acho que deve ser um ano de menos imprevisibilidade do que nós tivemos em 2018. Do ponto de vista de captação, a gente tem um otimismo grande nessa classe. Primeiro que a classe de fundos e investimentos é uma classe muito agregadora, eu diria, porque ela agrega renda fixa, multimercado, ações, internacional. Então no final do dia, independente um pouco desse humor do mercado, é uma classe que ela tem produtos para compor. Então a gente acha que para 2019, o ritmo de crescimento desse mercado se acelera. Segundo um aspecto interessante, que o movimento de plataformas independentes, como a XP e vários outros mercados, tem acelerado muito. Os investidores estão cada vez mais empoderados de informação e estão buscando essas plataformas. Então para 2019, se a gente estiver correto nessa análise que os independentes ganham mais tração, é correto afirmar que os bancos devem caminhar em conjunto. O beneficiado no final do dia acaba sendo o cliente, mas o gestor independente que passa a ter um volume maior sobre gestão. 2019, tem algum evento relevante que você acha que será... Esse evento vai determinar o ano dos investimentos no Brasil? Realmente a reforma da Previdência é prioridade número 1, 2, 3, 4 e 5. As discussões certamente vão se pautar muito em cima disso ao longo dos próximos meses. Mas espera-se que a economia possa crescer com a retomada da confiança, muitas medidas sendo implementadas logo no início desse novo governo, especialmente com uma redução de custos, corte de cargos comissionados. Nós já tivemos aí o anúncio de todos os presidentes das principais estatais. Quando digo principais, são aquelas listadas em Bolsa, além da Caixa Econômica Federal, do Banco Central também, tudo já definido, tudo certinho. Então eu acho que é um caminho interessante que a gente tem para percorrer. A gente teve no mês de dezembro de 2018 uma manutenção na taxa de juros, 6 mil por cento. A gente entra em 2019 com essa taxa de juros e a expectativa do mercado como um todo é de manutenção nessa taxa. Uns postando em pequena alta, outros até mesmo em uma redução. Mas de toda forma, a gente entra no cenário em 2019 aparentemente de estabilidade de juros no Brasil. 2019, para quem está começando a investir, dando os primeiros passos, querendo diversificar um pouquinho, sair da poupança. O que essa pessoa pode procurar? O que ela pode buscar? O sair da poupança coloca que esse investidor é o investidor mais conservador. Com um perfil um pouco mais conservador, ele está iniciando. Então a gente tem que falar um pouco dos fundos de renda fixa. E quando a gente fala dos fundos de renda fixa, o principal é, se a perspectiva da taxa de juros, a Selic, é de continuar em 6,5% ao ano, então esse investidor deve procurar um fundo com uma taxa de administração baixa. Se a taxa de juros está em 6,5%, e há muitos fundos hoje de investimento no nosso mercado que cobram taxa de administração de 3%, 2,5%, 4%, uma loucura. E aí você pega esses 6,5%, menos 4% ou menos 3%, quer dizer, você já deve começar o ano com o seu dinheiro rendendo menos do que a inflação. Então fundos de renda fixa tem que ser procurado, sem dúvida, são fundos com taxa de administração baixa e aí eu recomendo na casa dos 0,5%. Então, por exemplo, hoje existe uma alocação muito relevante quando a gente fala dos fundos de renda fixa em fundos de crédito mais conservadores. A gente acha que esse volume vai começando a ser substituído por um volume que a gente chama do crédito high yield. Claro, mas é que um crédito com mais retorno, mas com apresação, algum nível de risco adicional. Então a gente acha que esse asset class, esses fundos de crédito mais high yield, que em geral eles têm um período de resgate de 30, 60, 90, a gente chega a ter fundos mais de um ano de liquidez na plataforma e consequentemente eles tendem a ter uma carteira mais arriscada para um lado e com retorno também aderente a esse risco adicional. Com essa expectativa da confiança em ser retomada, olhar um pouco mais para os fundos de crédito privado, para quem está iniciando talvez possa parecer um pouco mais complicado, mas há uma série de fundos de crédito privado muito interessantes hoje nas plataformas de investimento, na RIC também, claro. E aí, o que são esses fundos de crédito privado? Eles têm basicamente debêntures, certificados de recebíveis, imobiliário do agronegócio, tem outros ativos também, os gestores, eles sempre visam, estão olhando as oportunidades no mercado para gerar um pouco mais de rentabilidade e também tem muitos fundos com taxa de administração baixa e liquidez rápida, ou seja, o investidor pode resgatar rapidamente aquele dinheiro, cerca de 5 dias, 10 dias, basta ele se programar um pouco para isso. Então o fundo de crédito privado é o meu preferido. Mas olhando para um perfil um pouco já mais moderado, eu acho que os fundos de ações, acredito que 2019 seja um ano bom para o mercado de ações em função dessa perspectiva toda do cenário que a gente traçou, uma perspectiva positiva. Então os fundos de ações, eu também acredito que possa ser um nicho interessante. Talvez pulando lá para cima em termos de risco, são os fundos de ações. Então assim, a gente tem um mercado de ações brasileiro que nos últimos anos ele foi ou não foi, e os fundos de ações é uma classe que a gente entende que com essa recuperação da economia começa a responder muito rápido. Mas uma classe em geral para clientes mais agressivos, um ou outro cliente moderado poderia ter uma participação pequena em fundos de ações, ou os clientes que tomam mais risco. Então é uma classe que a gente vê com muito bons olhos. Dúvida, multimercado, tem potencial também interessante e é um fundo acessível para quem está começando a investir? Talvez um ticket de entrada mais baixo também? Sim, acredito que os fundos multimercados, como eu tinha comentado lá no início, eu acho que também tem uma perspectiva interessante em função desse cenário todo que a gente descreveu. Tem também aplicação inicial baixa, a gente vê alguns fundos a partir de mil reais já. Aliás, muitos fundos hoje em dia eles têm dado muito mais esse acesso ao pequeno investidor, o que é interessante. Então tem um leque de fundos de oportunidades, fundos de multimercado interessantes com aplicação inicial mínima e é para um perfil também mais moderado. É interessante isso. Então dentro do segmento de fundos multimercados, ele pode procurar, por exemplo, que deve ter alguns fundos mais conservadores, outros mais moderados e outros mais agressivos. Isso aí tem que procurar um pouco as informações antes de realizar os investimentos. Qual o perfil de investidor que deveria mirar esses fundos? Muitas vezes o perfil sotabista do investidor vai sendo construído aos poucos. Então a gente observa que muitos investidores estão há 10, 20, 30 anos investindo, por exemplo, em títulos do governo federal, investindo em fundos DI. Esse investidor nunca teve exposição à volatilidade. Então de uma hora para outra esse investidor migrar para uma plataforma e investir em ações, ele pode dar talvez um azar de investir em um aumento ruim de mercado, ter uma performance negativa e ele talvez tenha uma dificuldade de reagir. Então por mais que ele tenha esse perfil talvez mais arrojado, se nunca investiu, comece devagar. Entra numa classe, talvez um multimercado, uma classe intermediária, vai entendendo como é que funciona melhor esses ganhos e perdas, vai sentindo. Tem uma coisa que você preencheu um formulário, outra coisa que você vê o seu patrimônio valorizar ou desvalorizar. Então quando você faz esse crescimento de alocação de risco no seu portfólio, as chances de você no meio do caminho se frustrar e sair no momento errado vai ser menor. As pessoas, especialmente no Brasil, não tem essa paciência e tem muita insegurança, muito medo. Como que a pessoa pode se acalmar um pouco e acompanhar essa rentabilidade dos fundos? Antes de você realizar qualquer tipo de investimento, tem três pilares importantes. Perfil, prazo e objetivo. O perfil do investidor, se é um perfil conservador, moderado ou agressivo. O prazo do investidor, se é para o curto, para o médio ou para o longo prazo. E o objetivo que você vai fazer com aquele dinheiro, se é só para acumulação de capital, pensando na aposentadoria, se é para comprar um carro daqui a três anos, se é para pagar uma viagem daqui a cinco anos ou faculdade dos filhos daqui a quinze anos. Tudo o que você quiser. É, exatamente. E é simples, é só pensar essas três questões. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender como que elas se descobrem no seu perfil, né? É ir buscando, é tentando, é só assim que a gente vai saber qual que é o nosso perfil de fato, pra que que a gente tem estômago ou não, né? Quais são os aspectos mais relevantes que o investidor deve analisar nesses fundos na hora de fazer o investimento? Dentro dos dados públicos, o que a gente vai olhar? Então, a gente vai olhar para o retorno, óbvio, acho que é super importante a gente olhar. A segunda medida importante é volatilidade. Você tem fundos que têm 10 de volatilidade, que é super alto, né? Que é alto, e tem outros que tem 20. Então, quando você compara dois fundos dessa classe, você não pode comparar só pelo retorno. Claro, com certeza. De repente, um teve um retorno um pouco pior do que o outro, mas ficou metade do risco. Sim, sim, sim. Bem mais interessante. Eu consigo encontrar esses fundos com um valor mínimo mais acessível ou esse valor mínimo varia muito em termos de uma gestão mais passiva, gestão mais ativa? O valor mínimo varia, né? Isso cabe a cada gestor ou cada empresa responsável pela gestão daquele fundo. Eles decidem ali qual que é o valor mínimo, qual que é a taxa de administração, que também é muito importante nesse caso. A questão da liquidez, tudo isso é definido por um estatuto. Mas a gente consegue encontrar hoje alguns fundos, por exemplo, com aplicação mínima de mil reais e que trazem ou tem trazido num histórico recente rentabilidades interessantes. Já a questão da liquidez, que também, sem dúvida, é importante. Há alguns fundos no mercado, por exemplo, que ele tem aí uma liquidez de cerca de cinco dias, dez dias, para as pessoas poderem resgatar. É claro que, de novo, isso vai depender de cada fundo. Isso não é uma regra para o segmento como um todo. Mas é uma liquidez curta. Então, eu acho interessante que as pessoas conseguem se programar dentro de cinco ou dez dias para poder resgatar seus recursos. Mas o que você tem visto de gestores, hoje em dia, na indústria de fundos? O mercado está se expandindo. A gente continua com excelentes gestores que estão fazendo isso há dez, quinze, vinte, alguns mais, trinta anos fazendo isso. Mas a gente observou essa entrada de muita gente nova no mercado. E não necessariamente nova, a gente brinca que é o novo velho. Muitas vezes é um tesoureiro, trabalhava lá dentro do banco, gerindo o dinheiro do próprio banco durante dez, vinte anos, até o momento que ele viu a oportunidade de ele sair e montar a gestora própria com a sua filosofia de investimentos. Você vê um volume muito grande dessas pessoas migrando do banco e indo para os independentes pelo crescimento que essa indústria independente, conforme a gente falou lá no início, tem experimentado. Quando você estiver ao longo desse ano, 2019, lá na sua casa de praia, no Caribe, aproveitando a sua vida, o que vai tirar o seu sono em 2019 com relação a investimentos? Reforma da Previdência, sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu acho que é o que vai dar o caminho para o nosso país, para a economia do nosso país nos próximos, não meses, mas nos próximos anos para ajustar essas contas públicas. Com um presidente novo em exercício, então isso também deve tirar um pouco o sono, especialmente no começo. Mas são as duas questões principais aí que me chamam mais a atenção para esse ano. Olha, tem muita coisa que tira o sono. Estados Unidos, principalmente, querendo ou não, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso tira o nosso sono. E quando a gente olha no mercado local, a gente está super atento ao que o governo que começa no início de 2019 vai estar implementando. Obrigado pela análise, pelas informações. Com certeza, as pessoas que buscam fundos de investimento e buscam diversificar os seus investimentos em 2019, receberam, assim como eu, uma grande aula. Beto, obrigado pela conversa, foi um grande prazer, mas antes de acabar, para saber se o Beto gosta mesmo de mim, quem vai pedir para se inscrever no canal, dar um like e compartilhar o vídeo é você. Eu? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, sigam o canal, aproveitem todas essas informações, sem dúvida, isso pode te ajudar na sua vida como um todo, na sua vida financeira, pensando lá no seu futuro. Aproveite, se inscreva no canal e se você gostou desse vídeo, dê um like também, espero que eu tenha aproveitado. Entregou que você também é youtuber, né? Às vezes. O Beto é youtuber de hobby no final de semana. Beto, muito obrigado. Obrigado. Grande prazer, bom ano e bons investimentos para a gente. Valeu, para vocês também e para todos que nos assistiram.